Olá pessoal, eu sou a Zinjeri, professora doutora em literaturas e também professora do Departamento de Letras da PUC-Rio. E hoje eu vim conversar com vocês sobre uma obra clássica da literatura universal que é Moglin, O Livro das Selvas, de Rudyard Kipling. E a nossa conversa nessa aula, ela vem pela chave da leitura do contracolonialismo. Eu vou dar um panorama introdutório sobre esses contos desse volume incrível que é O Livro das Selvas. Bom, não há dúvidas que Mogli é um dos personagens infantis mais conhecidos da história, principalmente depois das animações também para o audiovisual, para o cinema, que ajudaram na divulgação e difusão desse personagem no nosso imaginário. Eu, o Limogli, criança, e tenho um grande afeto por ele, inclusive. Mas é importante dizer que os contos de Mogli, eles foram publicados inicialmente de forma separada. E somente em 1894, eles foram reunidos nesse primeiro volume intitulado justamente O Livro da Selva. No ano seguinte, em 1895, um outro volume intitulado agora como Segundo Livro da Selva, vai ser lançado em que, nesse caso, vão reunir contos de outros animais com outras perspectivas. E após, já no final do século XIX, início do século XX, começam a surgir uma série de publicações com a união dos dois volumes. E aí passa a ser chamado Os Livros da Selva. E é interessante dizer que a inspiração mitológica para O Livro da Selva é justamente a mitologia de fundação do Império Romano com os irmãos gêmeos Rômulo e Remo sendo criadas por uma mãe loba. E nessa história a gente tem justamente a fundação daquele que a gente conhece como o Grande Império Romano. Então, esse mito vai inspirar Kipling para, de alguma forma, unificar, emparelhar, metaforizar o imaginário do Império Romano com a grandeza e o imaginário do Império Britânico. Então, é importante a gente dizer que as narrativas de Kipling têm uma grande carga ideológica do imperialismo e do colonialismo britânico, da qual ele partilhava ideologicamente. Kipling nasceu na Índia, conhecida como Império Britânico, mas ele vai ser educado totalmente dentro dos moldes britânicos, ingleses, ocidentais. Na infância ele vai ser enviado para a Inglaterra, depois retorna à Índia e depois, enfim, ganha o mundo. E ele sempre guardou esse lugar que a agenda colonialista ocidental passa de superioridade cultural britânica, a civilidade cultural britânica, em detrimento da incivilidade, da falta de cultura, daqueles ditos como selvagem, daqueles que estão em outros espaços que o Império Britânico vai justamente dominar. E aí, nesse sentido, é importante sempre lembrar que a literatura também tem a sua carga ideológica. Então, aparecer essa questão em Kipling não é algo único. A gente vê repetidamente obras canônicas da literatura, representativas de pensamentos e ideologias do seu tempo, do seu momento. E com Kipling não é diferente. Então, isso de alguma forma faz um convite a gente, que vai começar a nossa leitura da obra, um convite à criticidade. Vamos nos divertir com o Mogli, mas vamos também ter criticidade na leitura, um olhar atento, um olhar respeitoso, um olhar que musculariza a nossa inteligência. E também é importante a gente saber que o autor, ele é um inovador na escrita do conto moderno. Então, para além dessa questão colonial, a escrita de Kipling, dentro desse gênero que é o conto, em língua inglesa, ela vai ser inovadora ao ponto de, em 1907, ele ser laureado com um Nobel de Literatura, sendo um dos mais jovens a receber esse prêmio, mais ou menos com 42 anos. O livro da Selva também é importante quando a gente pensa no legado, a literatura que ele vai deixar. O nosso imaginário sobre a selva, o nosso imaginário contemporâneo sobre o espaço da floresta, o espaço do selvagem, foi também construído pela literatura. E no caso de O Livro da Selva, ele é uma engrenagem nessa construção imagética do que seja esse ambiente. Ele vai deixar um legado na literatura e também no audiovisual, quando a gente vai pensar que a narrativa também adentra esse gênero da arte. Então, ele vai deixar um legado muito interessante de influência nesses campos, com obras como O Vento nos Salgueiros, Tarzan, O Filho das Selvas, e Pedro, O Coelho, como desdobramentos estéticos e literários, claro, inspirados em Kipling e Mogli e suas histórias. Então, você deve estar se perguntando, afinal, sobre o que é a narrativa do Mogli e seus amigos. O Livro da Selva vai justamente ser a reunião de alguns contos de Rudyard Kipling, em que conta a história justamente desse menino que é levado para a selva criança e que vai contar com a solidariedade e ética de diversos animais ali do ambiente selvagem. Primeiramente, da família dos lobos, a Alcateia, por isso que ele se chama Menino Lobo, vai contar também com a solidariedade da pantera baguera e do urso balu, principalmente para protegê-lo do tigre Sherry Khan, que é o antagonista da narrativa, aquele que persegue Mogli e, de alguma forma, também motiva algumas cenas da narrativa. Passados quase 130 anos do lançamento dessa obra, a gente ainda vê muita atualidade nos temas ali abordados. É uma obra muito contemporânea. Por exemplo, quando se trata das relações entre o homem e a natureza, essa relação de dominação colonialista que continua até os dias de hoje. quando vai pensar a questão da caça predatória, essa necessidade de preservação ambiental, quando vai tratar da relação da comunidade, a importância de pertencer a uma comunidade, a importância de se ter amigos, além, claro, de mostrar as ambigüidades e complexidades humanas presentes não só em Mogli, esse menino lobo, mas também em outros animais que não deixam de ter os comportamentos selvagens, mas eles ganham características de humanidade. E é claro que narrativas com animais humanizados fazem parte de uma tradição literária do campo das fábulas e a gente tem aí Exopo como uma referência também aqui nessa obra. E isso faz também que a gente tenha mais identificação com os personagens, com a humanidade desses personagens, principalmente quando se é o público infantil-juvenil, que é a proposta inicial das narrativas. E por isso, deixo como dica para essa leitura que começa um olhar atencioso a esses personagens. Por exemplo, o Balu, que não tem nada de preguiçoso como os filmes da Disney fazem imaginar. E, na verdade, acaba representando um pensamento ideológico do imperialismo britânico. Mas sobre isso, eu aprofundo no nosso próximo encontro, aquele depois que a gente já leu toda a narrativa. Então, por hora, eu desejo boa leitura e divirtam-se com Mogli e suas aventuras. Música 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 Música